Aqui com o atacante do Siloé. Siloé, eu vi que você terminou o jogo desgotado, teve até câimbras no final, mas valeu a pena, você foi recompensado, marcou dois gols e foi bom o jogo, Siloé. O jogo bastante repetitivo, muito corrido, muito pegado, bastante pancada, mas graças a Deus a gente trabalhando nesse segundo tempo, faltamos mais focados no jogo. Tive duas oportunidades, depois de fazer dois gols, e o Norte saiu com a vitória. Entrou de vez na briga pela artilharia, da equipe também, né, você está brigando com o Souza agora, cinco gols dos dois. Tem sete, eu acho que é. Tem sete. Ah, então eu estou dentro, né. Trabalhar aí, a gente treina bastante finalização, eu, o Kuk, conversa bastante comigo, o professor, é isso aí, é trabalhar, os gols não estavam saindo no começo, mas ainda existe paciência, vai sair naturalmente, o trabalho, e isso aí, a gente vem trabalhando, os gols vão saindo, vão fluindo, mas, se Deus quiser, nas outras partilhas aí, trabalhar bastante, para que possa sair mais gols aí, e dar uma ligada para cima do Norte. Senhor Alvaro, você está sentindo muita dificuldade porque está jogando sozinho, infelizmente o Rogério se machucou no menor momento dele dentro do Norte. Eu vi o Rogério jogando outras partilhas, mas esse era o melhor momento dele no Norte. Se ele está no time, aconteceria bem diferente, é que você até agora encontrou um companheiro ofensivo, para me ajudar a trabalhar com você, infelizmente? Não, uma perda bastante difícil, porque o Rogério, além dele jogar, atacar muito, ele defende muito, é um jogador excepcional, quem pode discutir isso. Perdemos também o Cascada, que é outro jogador indescritível. Mas, o pessoal está vendo, está olhando, está trabalhando em cima disso, eu creio que ele deu essa semana aqui, é uma semana de bastante trabalho. Ele vai ver os erros nas partilhas, e ele vai ver o que ele pode fazer, né? Eu não sei, nem eu não sei se eu... Mas, vai trabalhar em cima disso daí, vai ver se chega, vai ver se a grupo ali, se ajuda um eu com o outro, mas é isso. Em um momento só dá para jogar assim, e o Norte vai ser feliz assim. Você falou em o que falou em Cascada, no tocante da Clube. O que é que ele tem conversado com você? Você sabe da história dele também aqui no Clube, um dos maiores artilheiros do Nautico. O que é que ele passa para você? O que ele diz, olha, passa sim que é mais fácil chegar no gol? E se, a segunda pergunta, é se Cascada está fazendo falta, sendo aquele homem de ligação, aquele homem que chegaria ali para você, para o Rogério, para tentar o gol? O que ele conversa bastante comigo é sobre finalização, esse trabalho, ele trabalha bastante comigo, finalização, chegando a fim de gol, tirar, para saber bater na hora de tirar, na hora de bater cruzado forte no chão. Ele conversa bastante sobre isso, o trabalho de finalização, cabeça, tenta me ajudar o nosso possível, porque o Kuk, como você falou, é um artilheiro, sabe muito sobre isso, atacar, fazer gol. E ele tenta me ajudar o máximo possível. Sobre o Cascada, vocês conhecem ele bastante, não dá para ele discutir, o potencial dele, o Cascada tem o último passo dele, faz muita falta, porque no meio de campo, tanto ele defende, ele ataca, ele se movimenta, ele descobriu, e é um homem que dá a ligação para nós atacantes. E esse está fazendo muita forma, mas o Eduardo está entrando, os meninos que estão entrando, o Dori, o Jefferson, os meninos que estão entrando, estão fazendo o papel dele. E o Norte está saindo vitorioso, estamos felizes, independente de três, por causa da falta dele, mas também feliz por estar entrando ali, ele está fazendo o papel como tem que ser feito. Se lá você falou das finalizações dos gols, você fez dois no jogo, um de pé e um de cabeça, a sua carreira costuma, já costumava fazer gols também de cabeça, mesmo sendo baixinho assim, como serve? Há poucos, mas como vocês viram, a bola veio saindo de dentro da área, eu já estava ali esperto, eu fui feliz, eu cheguei ali e comecei de gol, mas cabeça e gol de cabeça, eu fiz pouco mais. E vem ver que eu finalizo pouco, né, dentro do jogo, no jogo eu dou mais assistência do que a chuta, mas é isso aí, trabalhar, o mais importante é o Norte, não tem o que fazer. O professor fala muito nisso, que o importante é o Norte ser vencedor, e graças a Deus é isso que está acontecendo. Se não é, hoje o Norte venceu por 2 a 0, o Salgueiro venceu por 3 a 0, e os dois seguem ali dividindo a liderança com o Salgueiro na frente. Essa briga pela liderança, já era uma motivação extra na hora de entrar, então? Porque a gente quer ficar na liderança, e o objetivo final é ser campeão do campeonato, não adianta estar em segunda, estar em primeira, estar em primeira e não ser campeão, o mais importante é focar no campeonato, é tentar ser campeão, o objetivo que a gente quer é ser campeão no campeonato, não interessa estar em primeira e em segunda. Você falou algo que chamou a atenção em relação a finalização, finaliza um pouco, eu dou mais assistência. Você se sentiria melhor se essa bola chegasse melhor para você, para você finalizar, uma posição melhor em campo, um posicionamento melhor em campo, para finalizar mais? O que você vai falar sobre isso? Já assistiu há pouco e acabou me chamando a atenção. A posição que eu jogo, ela é bastante, porque o professor pede mesmo para me cair pelos lados, porque a posição que eu jogo tem que marcar muito, não adianta. E quando a gente vai atacando, eu tenho que abrir dos lados, e sempre que eu joguei, nos outros times que eu joguei, foi assim, não tem mudado muita coisa. O negócio é porque sempre tinha um 9, né, centralizado e acolário, que dava para a gente focar ali, mas basta, é, independente disso, eu estou feliz, eu estou feliz no Nautico, eu estou feliz por estar jogando ali, independente de estar se agindo fácil ou não, é importante, como já falei no Nautico, estou feliz aqui com meus companheiros, com o professor aí, que tem me ajudado bastante, é o professor de Máquia, além de ser um excelente treinador, é um paisão aí para a gente, e eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, e essa família aqui no Nautico aí, que tem me ajudado bastante. Siloé, na quarta-feira tem um lugar no Jardim, tem um lugar no Jardim, não me engançam, no domingo, no outro, tem mais uma vez lugar no Jardim, já no retorno, como é para você atacando e enfrentar duas vezes, a mesma equipe, basicamente com o mesmo sistema defensivo? Tranquilo, primeiramente a gente vai jogar o primeiro jogo, tem que pensar primeiro quarta-feira, né, trabalhar bastante, estudar um pouco a equipe deles, mas aí eles vão estudar também na nossa, né, mas já no segundo jogo já vai ser complicado, né, e já vão saber como que a gente joga, mas dependente disso, né, pensar primeiro quarta-feira, tentar fazer um bom jogo e sair para o topo. Siloé, hoje você jogou muito bem, e na próxima partida dá para repetir essa boa atuação? A gente tenta sempre melhorar, né, não adianta fazer dois gols e ficar nos dois gols, se tiver a oportunidade de fazer três, faz três, quatro, eu creio que eu estou tendo uma melhora bastante dentro do grupo, não sou eu, mas quem vem jogando, mas feliz, é o trabalho, é a dedicação dentro do trabalho que faz com isso dentro de campo. E o que você espera dessa partida contra o Belo Jardim fora de casa? Eu espero vitória, não tem que pensar em outra coisa, não sei, vitória, não sei, vitória, não sei.